Marvel Aventuras de Super-Heróis Eu consigo ir mais alto que você! Não, eu consigo ir mais alto que você! Homem-Aranha! Oi, galera. Tentar ganhar do outro tá acabando com a diversão das outras crianças, né? Isso foi igual a vez que eu fui pra Wakanda visitar o Pantera Negra e a irmã dele, Shuri. Obrigado por me convidar pra sua festa, Pantera Negra. Festa? Festa? Tem um pouco mais do que uma festa. Oi? Na verdade, a Shuri cria um ciclo de obstáculos todo ano no meu aniversário. E eu também faço isso no tela. Ah, parece bem divertido. Ótimo, porque eu achei que seria ótimo fazer isso com você esse ano. E a Shuri concordou. Hum, isso tá parecendo bem sério, hein? Seriamente divertido! Quando a gente começa? Agora! Valeu por pensar em mim. É um prazer. A gente tem que continuar. A Shuri é incansável. A gente só precisa voltar pro castelo sem ficar preso em uma das armadilhas surpresa dela. Uh, e aí a gente pode comer o bolo de aniversário. Com certeza. Não seria mais fácil usar as minhas teias pra ir balançando até lá? Você pode tentar se quiser, mas... Legal, vale tentar. Foi mal, aranha. Teias não são permitidas. Foi por pouco. Ainda não nos pegou, Shuri. Não esquente, irmão. Eu vou. Vocês dois são sempre competitivos assim? Só nos aniversários, quando fazemos o ciclo de obstáculos. Minha irmã inteligente. Tem que tomar cuidado. Hum, parece que tá tudo bem. Cuidado! Ah, ah, ah! Ah, ah, virou a coelha agora! Tchau, tchau! Ah! A gaiola! Cheguei! Você vai perder dessa vez, irmão. Isso era parte do seu plano? Eu acho que eu exagerei um pouquinho nessa. Eu acho que todo mundo concorda com você. Corre! Isso é vibranium, o metal mais forte conhecido no universo? É! Precisamos trabalhar juntos pra sairmos. Shuri? Eu tô contigo, irmão. Acho que estamos indo pro penhaço. Eu crio a passagem. É isso aí! É melhor a gente considerar que essa corrida de obstáculos foi empate. Tem razão. E foi mesmo empate. Agora vamos sair daqui e vamos para a festa! Uhul! Vamos! Yeah! Tem razão, aranha. Não importa quem vai mais alto. O importante é a diversão. Vamos deixar os outros brincarem. Opa, o aranha é quimpo! Uau!